A Orquestra do Shopping Party E ainda ações que transformam o tempo de crianças de uma escola no bairro Tibere O Dubai em Bairro de hoje começa agora Andressa, quando começou a sua história com essa praça aqui? Eu cortava a praça pelo meio mesmo e sempre notei ela muito seca, sem árvores, sem sombra Um sol muito forte, a grama mesmo muito seca E aí eu comecei a pensar em fazer algum projeto artístico que envolvesse essa praça Quando você trouxe o projeto pra cá, o que foi acontecendo? Então, eu iniciei plantando os girassóis E nisso eu convidava as pessoas pra fazerem o próprio canteiro delas E pra ajudar a cuidar dos girassóis E aí muitas pessoas se envolveram no projeto Tem bastante canteiros que foram produzidos por elas O projeto Plante na Praça teve início em fevereiro deste ano O objetivo de Andressa era desenvolver um trabalho de paisagismo de no máximo 3 meses O envolvimento da comunidade fez com que o projeto se estendesse e ganhasse cada vez mais força Como que vocês fizeram esse canteiro aqui? Eu tô vendo que tem até umas florzinhas já É, essas plantei é do meu avô, mas algumas ela comprou E você gosta dessa praça? Sim, 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 sim O que você costuma fazer nessa praça? Andar de bicicleta Eu soube que esse canteiro aqui é o mais bonito dessa praça Por que é que eles falam isso? O pessoal fala, a gente faz o possível, a gente cuida bem Pelo menos dois dias, a cada dois dias tem que ser aguado Eu vi aqui que os vizinhos colaboram muito Então tem sempre alguém igualando o canteiro do outro Porque eu não sou do bairro A gente viu falar nesse projeto, minha esposa gosta muito de planta E aí a gente resolveu vir participar, mas a gente mora no Custódio Pereira É longe daqui Olha só, vocês saem de lá pra poder vir aqui? A gente saem de lá pra vir aqui Quer dizer, a gente mora longe, não é aqui do bairro E eu tô vendo ali o nome do canteiro, né? José, Sandra e Sofia Quem são esses nomes? José sou eu, né? Sandra é a esposa e Sofia é a neta A única neta Ela vem também com vocês? Não, minha neta mora no exterior, mora nos Estados Unidos Só no final do ano que ela vem que ela vai visitar o canteiro O que você mais gosta de fazer aqui na praça? Gosto mais de plantar Plantar ou jogar bola Você já plantou alguma coisa aqui? Já, já plantei sim Eu plantei já um canteiro E vou plantar outro Esse canteiro seu tem uma história, né? Eu fiz pra minha esposa, né? Uma amostra de amor Que ela pediu pra mim Eu com gosto fiz Como é essa história? Nossa história É muito Muitos anos atrás Eu conheci ela Minha esposa Em Rio de Janeiro Em 1983 Ainda jovens Depois a gente se encontrou Depois de 30 anos E aí se casaram Nós volvemos a casar, né? Oi 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 Como você chama? Luísa Luísa, o que você está fazendo aqui? Molhando a planta O que acontece se não molhar a plantinha? Ela desmaia Desmaia Tadinha O que você está fazendo aqui? Molhando Molhando? Uhum O que é essa plantinha? Um pet em mim, não Você gosta dele? Gosto Luísa Luísa, o que é isso que tem aqui na sua mão? É manguinha Uma pitanguinha E você come? Foi você que plantou essa pitanguinha? É É gostosa? A gente criou as plaquinhas E as pessoas abastecem com sacolinhas de lixo Para que seja retirado o cocô do cachorro A praça não tinha lixeiras Por parte dela, dos próprios moradores do entorno Surgiu essa ideia de trazer lixeiras para a praça Outra coisa que aconteceu foi a biblioteca pública Então algumas pessoas que eu inclusive não sei quem foram Não sei quem são esses colaboradores Colocaram ali uma casinha de cachorro Adaptaram ela, colocaram ela mais alta E virou uma biblioteca pública Onde as pessoas colocam livros Pegam livros, devolvem depois Lêem na praça, em casa Essa casinha é anônima A gente não sabe até hoje quem foi que colocou Já perguntamos no Facebook A pessoa não se identificou Celinha, eu sei que você é uma das líderes aqui dessa praça, né? Por quê? Quem ama cuida Eu cuido porque realmente eu amo, de verdade Essas mangueiras que a gente vê ali do outro lado da praça Elas foram plantadas por você e seus filhos ainda pequenininhos, né? Quantos anos tem isso? Tem 22 anos E a gente colhe o que a gente planta, não é? E hoje a gente colhe os frutos de oito mangueiras, né? Que a gente plantou há 22 anos atrás É bom saber que a praça, de certa forma, tinha uma carência disso Porque a resposta que eu tive foi muito, muito positiva Costuma dizer que uma andorinha só não faz verão Então várias andorinhas, a praça tá linda como está, né? O Dia Nacional do Voluntariado na Algar Telecom Foi celebrado com várias ações que transformaram o tempo dos voluntários E da vida dos alunos da escola Sérgio de Freitas Pacheco Os voluntários realizaram palestras para cerca de 900 alunos E revitalizaram as áreas naturais da escola Promovendo um mutirão da limpeza em toda a área externa Com a revitalização das áreas, foi destinado um local para o plantio de uma horta Os alunos participaram de atividades e oficinas de reciclagem E reutilização com garrafas PET Que enfeitaram e coloriram a horta A gente já chegou aqui na escola e eu já tô ouvindo o barulho da flauta Vamos lá Música Música Clara Voz nasce em 2002 Com um conjunto infantil aqui nessa escola Era a escola mais simples que tinha na cidade Apenas duas salas de aula E naquele período nós começamos com 40 crianças Música Música Atualmente nós estamos com 110 fixos em instrumentos Fora os que atendemos nas salas de aula E qual o estilo de música que eles aprendem aqui? Desde música erudita, barroca, renascentista Até música popular brasileira Israel, há quanto tempo você toca? Faz um tempinho E o que você mais gosta de tocar? Violoncelo e flauta E qual música você mais gosta? Asa Branca Música Essa música me lembra uma imensa alegria que eu tive na minha vida Qual foi? Você pode contar pra gente? Não Há muito humor A gente até tem que tentar Conter um pouquinho esse humor deles Porque eles querem brincar, conversar Faz parte da idade Mas a música traz muito essa disciplina Essa organização Acontece muita coisa engraçada aqui O que, por exemplo? Os meninos faziam gracinha Para os que estão envolvidos Eu vejo que é uma mudança de vida Se eles não estivessem aqui Onde estariam? Às vezes estariam brincando Isso é importante Mas aqui eles têm uma oportunidade de aprender uma profissão Foi um pouco difícil pra começar Aí depois foi merulhão e foi fácil Você imaginava que um dia você fosse tocar uma flauta? Não Eu assim, eu já tocava violino Aí eu escolhi pra ir pra flauta Que era mais fácil Porque o violino era muito difícil pra mim na época Aí agora, esses anos, agora eu estou com o Anjo Tocando flauta O que você acha que a música mudou na sua vida? Muita coisa Porque tipo assim Quando a gente precisa A gente está triste Se a gente colocar alguma coisa Tocar alguma coisa A gente tem um momento feliz Que música você mais gosta de tocar? Sifonia de Beethoven É muito bom o dia Esse dia que vem assim Que eu espero faz a semana toda E na sua vida, Angelo? O que que significa esse projeto? Na minha vida, pessoal Vir para o shopping park faz parte do meu viver Porque isso já acontece há 12 anos E pra mim eles são muito importantes Tenho o telefone de todos Sou amigo dos pais Tenho uma grande relação com eles Música Tchau 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 Tchau